Mas que eu encontro pisando na passarela do Fashion Hill que traz o inverno de 2006, Nissete Bruto, tudo bem Nissete? Tudo ótimo! A moda já te pegou muitas vezes dessa forma? Não, dessa forma não. Interagindo assim com as crianças é um momento lúdico pra mim. Eu tô feliz porque eu acho que elas todas estão muito animadas, estão muito esperançosas de fazerem sucesso e eu tô procurando interagir com elas pra que elas tenham um senso de responsabilidade sim, mas principalmente de alegria. E é isso que nós vamos procurar passar pras pessoas que até aqui vierem. Mas enquanto a gente tá trazendo a performance da Nissete na passarela do Fashion Hill, eu quero saber de moda, você tá falando pro programa de moda, como é que é o teu guarda? Eu vi que você tá comportadíssima hoje, né Nissete? Mas eu sou sempre, de um modo geral, sou sempre comportada. Eu aprecio muito, eu acho que a moda, ela precisa estar sempre de acordo com o teu biotipo. Então é evidente que numa passarela é um momento de show, é um momento de apresentação, onde a criação dos artistas que fazem a moda, e as modelos que desfilam a moda, é o seu momento, é o seu momento de glória, é o seu momento de apresentação maior. No dia a dia, evidentemente, eu acho que as pessoas devem pensar bastante e usar aquilo que lhe cabe bem, aquilo que lhe vai bem. Alma gêmea! Alma gêmea, e meu Deus do céu! Se a Ofélia souber que eu estou aqui apresentando moda, ela vai falar um bocado. Nissete, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que era esse espetáculo. Quarta-feira, lá em casa, sem falta, ao lado de Beatriz Segal, fala um pouquinho. É verdade, é verdade. Aliás, Porto Alegre, eu tenho uma ligação muito grande com essa cidade. Foi onde eu passei minha lua de mel, foi onde nós tivemos a oportunidade de visitar, dizer, seis cidades desse Rio Grande do Sul maravilhoso, com o nosso espetáculo e foi o início da nossa companhia. De maneira que eu tenho uma ligação muito afetuosa com o Estado e, em particular, com a cidade de Porto Alegre. Fala um pouquinho de quarta-feira lá em casa, sem falta, né? Isso, eu e Beatriz Segal, estamos fazendo esse texto do Mário Brasini, que é um texto... Tem sucesso em São Paulo. Enorme! Nós estamos com as lotações esgotadas, felizmente, todos se divertindo muito e se emocionando também. Eu acho que essa é a função do teatro, nós levarmos também esse momento de lazer e esse momento de emoção para quem até lá vai para nos assistir. Ah, Nissete e Bruno, vamos lá para a passarela com mais da apresentação dela aqui no Fashion Rio, que traz o inverno de 2006. Obrigado, Nissete. E acontece de interessante é que existe um tema para a apresentação dessa moda infantil, dessa moda outono-inverno, não é? É um encontro de relação emotiva da avó com sua netinha. Aí tem sentido pica-pau influenciando. Também, muito, muito. Dona Benta está por trás, me ilustrando para que eu possa participar desse evento maravilhoso. Nissete e Bruno! Obrigado.